Porra, Paradise! Dessa vez você se superou! Pode crer, ficou foda! Oi, rapaze! Tamo de volta e daqui a pouco você vai conhecer o primeiro lugar na minha parede! Porque aqui é assim! Quem não toca no broca, vai direto pra roça! Mas é, deixa eu te falar um pouquinho sobre o Absorb! Renda-se, mulher moderna e independente! Você está cercada, sangrando e, obviamente, insegura! Insegura? Insegura ficava a senhora sua avó, porque agora eu tenho Absorb! Com o Absorb eu ganho liberdade de movimentos, segurança e estou sempre sequindo! Absorb! Você de volta pra luta! Dejorges! Quem é que está no primeiro lugar do broca, hein? Hein? Nós, Dejorges! Nós! Parabéns pra gente! Parece mentira, meu! A realização de um sonho! O trabalho de uma vida! Ai! Abraço coletivo, gente! Pois é, bicho! O Absorb é um absorvente íntimo tão gostoso que até eu uso! Use você também! Eu uso! É, o Paradise também usa! Pra bafar o som do bumbo, né? Bom, gente! Agora se segura na cadeira que lá vem o primeiro lugarzinho da minha parede! A banda que mandou os Dejorges cantar coquinho no lixo! As meninas do Butik é de boa! B-U-N-D-A! Bunda! A minha bunda! 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 Acho que sim! Por que está babando? Por que será? Eu tenho um palpite, mas não tenho muita certeza! Mas talvez seja por causa do meu B-U-N-D-A! Bunda! A minha bunda! B-U-N-D-A! Bunda! A minha bunda! Que isso? Esse primeiro lugarzinho é nosso! Essas vagabundas desbancaram a gente! Essas meninas não têm nada! Não têm nada mesmo! Só porque elas têm essa bunda redondinha, maravilhosa, boa de morder... Fornalha! E aí? Gostaram, né? Pois essa é a nova onda do rock'n'roll! Pode pegar o papel e a caneta, porque o Broca vai mais uma vez ditar a nova tendência do rock'n'roll! A inovação agora é bunda! Eu disse bunda! Bunda é a grande renovação que o rock'n'roll precisa! Bunda! Então bunda agora é rock? Ah, vai se ralar, Broca! Se é pra mostrar a bunda, eu mostro a minha também! E aí? Em quem vocês vão votar pra presidente? Ah, eu vou votar numa mulher! Mas é lógico, né? Só uma mulher é pra dar um jeito nas coisas? A mulher é mais competente, a mulher é muito mais honesta... Fora que essa sociedade machista na qual a gente vive precisa começar a dar o devido valor que a mulher merece! É, mas pra isso ele tem que articular muito bem com o Congresso! E eu acho que pra conseguir isso, só uma mulher! Ah, eu concordo plenamente! Fora o fato que são anos e anos de machismo e exploração do nosso sexo! Tá na hora da sociedade como um todo perceber que a mulher não é um simples objeto sexual! Eu, pelo menos, nunca me submeti a isso! Nem eu! Olha lá, a parada do Broca! E quem é que tá em primeiro lugar? Quem? Quem? E agora, no primeiro lugar, os feijones com Eu Também Mostro! E agora, no primeiro lugar, os feijones com Eu Também Mostro! Eu Mostro! Eu Mostro mesmo e vou mostrar! Vou mostrar agora! Se liga, Mauri! É, até que nem é tão feia! Eu não acredito que esses caras derrubaram a nossa bunda! Quer dizer, a nossa banda! Ai, a gente tá na roça! Meninas, o inimigo não poderá competir com uma arma de que ele não é anatomicamente dotado! E com o primeríssimo lugar, na tristeza da nova onda do mamilismo! O DJ de boas com o clipe de... Seio sem crise! Olha o que eu tenho, o que você não tem! O meu já vem de fabricar e tem dois olhinhos! Cientificamente, eles se chamam a milos! São tão espertinhos, que quando tá frio... Automaticamente, o farol se liga! O farol se liga! O farol se liga! O farol se liga, mané! Putz, biró, bacios sem crise! Agora na fumpa roça! Escuta aqui, fornucho! Tá pra nascer a teta que vai me dar rasteira! Os dejojes! Largando na disparada da pole position com... Olha só onde me nasceu uma teta! Olha só que situação profunda! Me nasceu um mamilo bem no meio da bunda! Olha só que situação profunda! Me nasceu um mamilo bem no meio da bunda! Eu tenho tudo! Que você precisa bem no mesmo lugar! Eu tenho tudo! Você não perde tempo no mesmo lugar! No mesmo lugar! Olha só que situação profunda! Me nasceu um mamilo bem no meio da bunda! Olha só que situação profunda! Me nasceu um mamilo bem no meio da bunda! Ai, que teta Ai, teta na bunda é aberração Ainda se fosse uma espinha, um furúnculo, mas uma teta Calma, banda, tá na hora desses macacos sentirem o peso da nossa arma secreta Você não tá falando do... Capuzão de Fusca! Tá na virilha, tá na virilha, não é tão longe nem imagina Se eu fosse Kombi você não montaria, mas com a Ebuca fica na virilha Fica na base da minha velva Ah, 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 ah Capozão de Fusca Capozão de Fusca Aí, bicho Capozão de Fusca é muito bom, Amaury Capozão de Fusca não dá Ah, é, Forna? Então, saca essa Bataiuco? Matou um gênio, cara Os beijoges com pata de cabelo Pata, pata, pata Pata de cabelo Pata, pata, pata Pata é batata Pata, pata, pata Pata de cabelo Pata, pata, pata Pata é batata Reparou na divisão? Reparou na divisão? Pata, pata, pata Pata de cabelo Pata, pata, pata Pata é batata Pata de batata Reparou na divisão? Reparou na divisão? Gente, e agora? Ai, eu vou ligar pro meu psicólogo E eu vou arranjar o marido Ai gente, me espera, eu quero ir também Mi, mi, mi